Vamos ver como é que foi feita a abertura de O Clone? Ih, rapá, gostei da ideia. Ixi, alá, só se for agora. Em 2001, o video show fez questão de acompanhar a gravação da abertura da novela O Clone, que foi elaborada pelo mago Hans Donner e seu time de feras em computação gráfica. Vale a pena rever. O designer explorou o corpo sarado do modelo Floriano Teixeira, que pacientemente ficou horas à disposição da equipe. Eu me surpreendi, entendeu? E fiquei muito feliz até porque a novela tá super bonita. No teste, quando decidimos quem seria a pessoa certa, eu percebi o design no corpo dele. Ele tava numa posição que eu falei, puxa, isso parece dunas. E dunas tinha tudo a ver. Dunas era exatamente remetendo para o lugar marroco. Quem vê a abertura não tem ideia de como foram feitos os movimentos do modelo. Nada que um selim de bicicleta não resolva. Quer? Descanso um pouquinho, descanso um pouquinho. Lá vocês estão vendo que tem um sistema de um assento que o Roberto adaptou. Como é que você fez mesmo? Eu peguei o selim da bicicleta da minha filha. A gente pintou, aí formou toda uma história. A gente tinha que fazer uma coisa bastante flexível, né? Que desse pra gente adaptar em qualquer posição pra gente se sentir da forma mais confortável possível. A gente acabou chegando nessa tractana que funcionou bem direitinho ali. E com toda a gravação feita em croma, fundo azul, com o Floriano, durante horas sofrendo, porque é difícil, não é fácil. A etapa seguinte foi criar o efeito de duplicação, que acabou resultando numa obra-prima. Quando a mão se multiplica, quando o corpo dele se multiplica, usamos um efeito de espelho mesmo. Usamos um espelho e prendemos um espelho na televisão para ver o resultado já no estúdio. Quando estávamos aqui, começando a fazer o trabalho, que já é aquele momento incrível de finalizar, eu falei, puxa, essa imagem parece do Michelangelo. Agora vocês vão ver, tem um momento que parece que é o quadro do Michelangelo. Agora. Depois da gravação de todos os movimentos do modelo, as imagens foram trabalhadas no computador, onde foi possível o milagre da multiplicação. Juntou uma música incrível, que o Marcos Viana fez praticamente paralela, e que de repente casou a letra da música, casou o visual, casou o ritmo, casou tudo. E o resultado desse casamento perfeito você revê todo dia no ar. Sobre as nossas cabeças a luz, sobre as nossas mãos a criação, sobre tudo o que mais for, o coração.